O caminho é botar uma garantia para iniciativa nova, de tal forma que, via de garantia aqui, o banco não pode fazer muito mais, mas também o inversionista não pode encarrope mais, sem privar de iniciativa e projeto para sombra ter certa garantia. O instrumento aqui é o instrumento que nós temos necessidade de ir na Corsal para nós postimular a Corsal também de uma forma efetiva. Se eu vou ver o que está passando na Holanda, 750 milhares de euros, eu aguardo para que é disponível para restaurar a Europa para que for a crise de Covid. 40% da placa aqui é a donação. De como é a proposição da Holanda, ainda não aguardo mencionar cifra, ainda não aguardo mencionar quanto capital é disponível, por exemplo, para um receio de fundos, para uma garantia, para a ajuda das empresas pequenas, para a inovação. que nós temos que apontar quando nós sentimos falta de ir, que nós temos que ver muito, muito mais concreto da deliberação com a Holanda, pela qual trata-se de reforming. Nossa esperança, a minha maneira, o presidente avisa, que é o caminho para abrir para nos deliberar e dialogar. O processo não é aqui, para nós chegarmos ao outro, para nós chegarmos ao momento que nós, por razão, o instrumento não é aqui, disponível no curso, qual instrumento a mostra de estar exitoso de em prática na Holanda e Europa, nós chegarmos ao outro, e acabarmos a documentar com o nosso que é o fundo não é aqui, se vai funcionar, nós chegarmos ao documento não é aqui, o Herstal Fonds, para restaurarmos a economia, e o documento não é aqui também, a direcção de Holanda, para nós tomar nota, de nossa maneira, como nós chegarmos, por estimularmos a economia, que nós, no momento não é aqui, o capítulo é, nota suficiente, deliberar, de que o Herstal Entitêit, e o RECSWED, que vai ser representado. me quero ficar até aqui, para nós abrir, para nós abrir, para nós abrirmos, para nós abrirmos mais, para nós abrirmos mais, para me darmos a palavra, para nós abrirmos, para o senhor ministro. para o senhor, ministro, para não pôr, ? Sim, não tem. 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 Sim, tem. Sim, tem. Sim, não tem. Sim, tem. Sim, tem. Sim, não tem. Sim, tem. Sim, tem. tem. Sim, não tem. Sim, tem. Sim, tem. 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 tem.